Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Eu trago aqui um videozinho bônus para vocês E, gurizada, dessa vez com notícia muito insana aí Para todos que gostam de BF4, gurizada Mano, um novo rifle está chegando no BF4 Como vocês já devem ter visto no título do vídeo O rifle Maryslag chegará ao Battlefield 4, mano Eu estou vendo essa notícia aqui no site Battlefield Brasil Que é um site insano, um site oficial aí do Battlefield O link da notícia vai estar aí embaixo na descrição E o link do vídeo que eu vou citar daqui a pouco também vai estar aí embaixo na descrição Vamos que vamos, vamos ler a notícia Porque é uma nova arminha E, mano, uma arminha secundária Mas dá para se dizer que pode ser uma primária Cara, o bagulho é insano, vamos lá Uma nova arma chegará ao Battlefield 4 Se trata da Maryslag Um rifle com alavanca de ação e de longa distância Que pode ser usado como uma arma secundária Ao invés de uma pistola E espera-se que ela chegue em maio Junto com uma atualização do jogo A arma é baseada no rifle usado por Steve McQueen Em seu papel como Josh Randall No filme de 1958 Dead or Alive Graças ao filme, a arma também é conhecida como Winchester Randal 1892 Ou Randal Especial E já que o assunto agora é a nova arma Um usuário do YouTube Conhecido como West O West, ele é um YouTuber muito insano, mano Ele traz sempre grandes novidades Grandes descobertas e lançamentos aí De notícias vazadas e coisas do tipo Sobre o Battlefield 4 Ele é um cara bem influente na comunidade do Battlefield Foi ele que foi o primeiro cara aí A trazer o vídeo sobre o novo mapa do tema selva Que eu tinha falado pra vocês Então ele é algo bem influente É uma figura bem conhecida aí Pra quem gosta de Battlefield Daí recomendo vocês passarem no canal dele O vídeo dele vai estar aí embaixo na descrição Eu não vou botar cenas do vídeo dele Porque justamente, né Pra vocês conferirem o trabalho do cara Porque o cara é insano É bacana Então créditos a ele O vídeo, né Onde ele joga com essa arma é insano Tá Eu vou deixar ele O vídeo O link do vídeo aí embaixo na descrição Ele fez um vídeo mostrando a arma em ação O vídeo mostra uma gameplay Com a arma na versão do CT Do Battlefield 4 Então a arma não saiu ainda, né mano Ela tá em desenvolvimento ainda Vai sair na atualização Possivelmente em maio Mano Vocês podem conferir no vídeo aí embaixo na descrição Que cara É uma arma insana É uma arma totalmente insana O layout dela é muito bonito A arma é muito linda Muito assentação Ela é muito top mesmo Parece ser boa, né Comparado aí com a pistola Ou algo do tipo Ela tem um dano realmente muito forte Um dano muito alto Ela é um rifle secundário Digamos assim Ela é uma sniper secundária Pra quem gosta de sniper, cara Vai adorar essa notícia E cara É muito bacana Muito bacana Show de bola Achei top demais Só que cara Eu não sei se é boa Eu não sei se é boa Escreva aí se alguém tem no PC, né cara Porque pra você jogar no CT E conferir essas novas atualizações Essas coisas Tem que ser no PC Se alguém jogou com ela, cara Por favor, escreva aí embaixo na descrição Eu olhei nos comentários lá do fórum E teve um maninho que disse que jogou com ela E achou ela ruim demais Achou muito ruim Dois maninhos falando que acharam ela muito lixo Mas enfim O layout dela é insano É muito bonita Muito insana Muito bacana Só não sei se é boa Espero que seja boa Mesmo se não for É uma arma a mais É uma novidade a mais Eu acho que Sempre quando tem novidade a mais no jogo Cara, eu acho que vem agregar Vem acrescentar A mais Conteúdo a mais no game Então Eu gostei muito da novidade Gostei muito mesmo da novidade Espero que Que a arma seja top E cara, se vocês gostaram dessa novidade, cara Mano Deixa o likezinho maroto aí no vídeo Né cara Compartilha esse vídeo para os amigos também Né Pra mais pessoas saberem Eu percebi que eu acho que nenhum brasileiro fez vídeo Falando sobre essa nova arma Enfim, gurizada Eu vou estar deixando a imagem dela aí na tela agora aí pra vocês Pra vocês darem uma conferida nela Né Ela é muito insana Muito bacana Eu acho que eu vou botar a imagem dela na thumbnail Né Mas enfim Pra quem não viu na thumbnail Tá aí a imagem pra vocês É muito bonita Muito insana mesmo Espero que vocês tenham gostado da notícia Se vocês gostaram Deixa o like, o favorito e o comentário Pra gente ver a divulgação do canal Se inscrevam lá no meu nome Pra dar uma pergunta no meu nome já Compartilhem o vídeo Passem no Nova Era Games Usando o meu código Vocês ganham 5% de desconto Em qualquer produto da loja Tá bom, gurizada Participem na promoção Que tá rolando aqui no canal Né De Blood and Field Hardline aí pra vocês Né cara Então Passem na promoção Confiram a promoção Né mano É um sorteio Que eu tô organizando Tá É só vocês olharem aí Nos meus últimos envios Né Tem um vídeo falando sobre sorteio E cara Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Por tudo e a todos Valeu, gurizada Falou